Eu sou criança, eu gosto mesmo de brincar Vou lá, vou ver, só que a banda do começo me vencer Eu sou criança, eu gosto mesmo de brincar Eu sei ficar rolar, só para os primeiros anos vou brilhar Bom dia! Vamos lá, Tadeu, bom dia! Nós estamos agora em Vila Nova dos Martírios Numa energia boa no meio da criançada Que hoje é o dia das crianças em Vila Nova dos Martírios Quer dizer, é o próximo dia 12 e o prefeito Jorge Vieira antecipou Prefeito é cuidando das crianças de hoje Para nós termos adultos melhores amanhã E numa energia boa o creme aqui, né? Com certeza, Fê Obrigado pela presença de novo, Adilson Você sempre tem nos focado, tem nos acompanhado Agradecer a vocês, agradecer ao povo de Vila Nova Um abraço para toda a criançada O feriado, assim, a festinha foi antecipada Porque ia dar numa terça-feira E muita gente quer viajar Por isso que não antecipamos para hoje, sexta-feira E primeiro, ah, por que que não fizeram no sábado? Porque no sábado também a pessoa que quer viajar já pega a estrada, né? E dizer a vocês, meus... É uma brincadeira simples, mas é uma coisa de criança Porque hoje eu não sou prefeito, eu sou o palhaço Jorginho, entendeu? E estou aqui, a minha satisfação é imensa de estar aqui junto com a criançada Porque criança, criança é o nosso futuro É o futuro do nosso país, é o futuro da nossa Vila Nova Por isso que nós nos preocupamos em investir o máximo na educação Para que nossos filhos, nossos netos tenham uma boa educação Para que eles sejam umas pessoas que tenham, assim, uma qualidade de vida melhor no mundo Preparar ele para o mundo, para poder ele se dar bem Ter a cultura, que é a cultura que vai desenvolver o nosso país O nosso país, o nosso município Estou muito satisfeito, muito alegre Porque aqui, na história de Vila Nova, nunca juntou tanto menino junto Então, tivemos uma brincadeira de palhaço, algodão doce, pipoca Os tamborãs, entendeu? Então, assim, sorteio de bicicleta e muitos presentes Aqui não vai sair ninguém sem um presentinho São coisas simples, mas é de coração Um abraço, meu povo Um beijo no coração de cada criança da Vila Nova do Martí Vereador Dorizel, vê se nós estamos se vendo aqui, está vendo, vou passar para cá Vereador, esse é um momento muito importante para toda criançada Porque para criança, ver o sorriso no olhar de uma criança é um milagre divino, né? Com certeza, e o prefeito Jorge Vieira está de parabéns Toda a sua equipe de secretários As escolas também estão tendo comemorações E aqui na praça, um grande evento voltado para todas as crianças Vila Novense Que mostra o compromisso dessa gestão O compromisso, a responsabilidade e a boa vontade de fazer o gosto das nossas crianças Parabéns Jorge Vieira, parabéns a todos que fazem parte dessa gestão Vereador Josimar do Ouro está no meio de dar criançada Sempre é energia boa, é um momento muito especial para vocês vereadores E para o prefeito e para as crianças, né? Com certeza, Edilson, é uma brincadeira simples, mas com muito amor E a gente sabe a felicidade de cada criança Porque quem já passou, quem já foi criança, sabe as dificuldades das crianças Um evento desse, realizado pelo nosso prefeito Jorge Vieira Fica marcado na mentira dessas crianças E para nós, vereadores, é muito importante a gente fazer parte dessa alegria, dessa brincadeira E eu fico feliz de fazer parte desse governo Jorge Vieira Porque o homem é humilde e simples e faz as coisas com amor Estamos juntos, meu amigo Secretário, é com as crianças que já começam a criar a cultura do município, né? Com certeza, Edilson, é uma ação muito louvável do prefeito Jorge Vieira Até porque não é todo pai, nem é toda mãe que tem a condição de dar um brinquedo, né? Para o seu filho ou para a sua filha Então é como o prefeito disse, é uma ação simples, mas é feita com amor, entendeu? E é feita com todo o coração Então é muito gratificante, prefeito, essa ação E você vê, né? A alegria das pessoas, principalmente das crianças Que esse foi o momento feito para elas Então é isso aí, prefeito Você está de parabéns Prefeito, há muitas vezes eu não fui para a aula Porque minha mãe não tinha dinheiro para comprar parte de sandália E o senhor também vende um lá com recursos limitados Proporcionar esse momento para a criançada é mais que especial É muito gratificante, né? É muito gratificante, é muito bom E eu estou emocionado Aqui é como se eu lembrasse da minha infância Entendeu? A alegria de receber um presentinho A alegria é imensa Muito satisfeita A meninada veio em peso, entendeu? E eu estou muito satisfeita Muito obrigado, gente